Gente, a partir de amanhã já começa a nova vacinação, né? Nós já falamos aqui nesta semana que não vai ter mais vacina de gotinha, agora vai ser injetável a vacina da polio. O Sidney Cardoso tem mais informações pra gente. Com o encerramento da aplicação da gotinha, a Secretaria Municipal de Saúde vai adotar um novo esquema a partir de 4 de outubro, inclusive aqui em Três Lagoas. Para dar mais detalhes sobre esse assunto, eu vou conversar agora aqui com a coordenadora de imunização do município, Humberta Anzambuja. Coordenadora, o porquê dessa mudança? Nós estamos obedecendo, na verdade, uma ordem do Programa Nacional de Imunização, que é o PNI. Então, na última sexta-feira, dia 27, todas as vacinas da polio oral, ou seja, a VOP, a gotinha, elas foram recolhidas aqui no município. Então, a partir de hoje, dessa data, a gente já não vacina mais com a VOP, que é a vacina oral de poliomielite. Então, nós vamos obedecer o calendário nacional, nós só vamos iniciar a vacinação do primeiro reforço aos 15 meses das crianças a partir do dia 4 de novembro. Então, até lá, nós vamos ficar aí praticamente um mês sem vacinar com o reforço aos 15 meses. A gente segue vacinando com 2, 4, 6 meses, que é a vacina injetável, e aos 15 meses, apenas no dia 4, a gente retorna aí já, na verdade, com a vacina injetável. Então, a vacina oral não vai ser mais disponível aqui no país. Como era antes e agora esse novo esquema, o que vai mudar, principalmente, aqui em Três Lagoas? O esquema que a gente vem aí adotando, né, nós temos, o país, ele vacina contra a poliomielite desde 77, então nós estamos aí seguindo esse calendário. 2 meses de idade com a VIP, que é injetável, que é vacina inativada, 4 meses com a VIP, 6 meses com a VIP. Um reforço aos 15 meses, um reforço aos 4 anos, com a VOP. Os dois reforços eram, então, com a vacina oral. Isso que vai ser descontinuado. Até a terceira dose de VIP, a proteção da eficácia contra a doença é em torno aí de 99% para as crianças. Então, agora, como que vai ficar? Vai ter um reforço aos 15 meses também com a VIP, que a gente consegue chegar ao 100% de eficácia, né, na cobertura da proteção da criança. Então, o que que aconteceu? Vai descontinuar o segundo reforço, que é aos 4 anos, vai ficar só um reforço aos 15 meses. E esse reforço vai ser também com a vacina injetável. Então, é isso que muda. Então, a gente continua vacinando, né, a partir dessa segunda-feira, a gente continua, sim, vacinando com as doses iniciais, que é a primeira, segunda e terceira dose, 2, 4, 6 meses das crianças. Então, isso aí vai ser mantido. Por que que essa mudança no calendário? Porque a vacina oral, ela é uma vacina de vírus vivo inativado, ou melhor, atenuado. Então, ela vai ser descontinuada pra quê? Pra que não tenha mais circulação do vírus vivo da polio no país. Vai ser feita apenas a vacina com o vírus inativado, ou seja, o vírus morto. Pra gente não correr o risco de ter novamente o vírus circulante, o que a gente chama de polio selvagem. Quais serão os principais critérios? Todas as crianças? Será obrigatória pra todas as crianças? A vacina, ela é, sim, obrigatória pra todas as crianças, pra todos os indivíduos menores de 18 anos. Está no Estatuto da Criança e do Adolescente. O esquema da vacina contra a poliomielite é pras crianças menores de 5 anos. Então, quem tem aí crianças nessa faixa etária, mas principalmente menor de 1 ano e com 1 ano de idade, procura a unidade pra atualizar não só a vacina contra polio, mas sim todas as vacinas do calendário. Então, ela é, sim, obrigatória para o menor de 5 anos, ou melhor, pra os menores de 17, todas as vacinas. Mas a da polio menor de 5 anos. Então, qual que é o critério? Tem que ter pelo menos as 3 doses iniciais pra receber o seu reforço aí aos 15 meses. Então, quem tem criança em casa, já procura a unidade de saúde pra atualizar a sua caderneta. Aquela curiosidade, o Zé Gotinha vai continuar? O Zé Gotinha, ele é, sim, o nosso símbolo de vacinação no país e ele continua. Ele foi criado em 1986 e, desde então, ele vem acompanhando aí as nossas campanhas de vacinação. Então, ele vai continuar enquanto símbolo, porque ele representa não só a Gotinha, mas ele representa todas as vacinas do calendário nacional. Então, fiquem tranquilos que as crianças vão continuar fazendo foto com o Zé Gotinha nas campanhas de vacinação. Ok. Condenador, então, qual é a orientação que fica aí pra população de Três Lagoas? Se atentar pras crianças menores de 2 anos, que têm que colocar vacina em dia, procurar unidade de saúde. Quem precisar fazer os reforços aos 15 meses, aos 4 anos, não vai conseguir, porque a vacina foi recolhida. Nós só vamos conseguir vacinar aos 15 meses a VOP, ou melhor, o reforço de polio, e aos 4 anos não tem mais, a partir do dia 4. Então, procurar a unidade pra que o vacinador oriente aí essa família, né, do melhor procedimento. Mas, certamente, as crianças de 2, 4, 6 meses devem continuar vacinando normalmente. Certo, coordenador. Obrigado pelas informações. Então, esses são os detalhes. Assim como em todo o país, Três Lagoas também adotou esse novo esquema, que a partir do dia 4 de outubro já vai iniciar aqui em Três Lagoas. Eu volto com vocês aos estúdios.